Se prepare torcedor, a penúltima rodada da Copa dos Clássicos está chegando e qualquer pontuação pode significar a classificação do seu time para a próxima fase. Será que a orelhuda deste ano vai para a sua casa? O terror do Nordeste precisa da vitória para entrar no G4 de seu grupo, enquanto do outro lado, o Belo da Paraíba apenas precisa seguir a boa fase para manter a posição que está. Nesta quinta às 19h30 você vai assistir ao vivo no YouTube a partida entre Santa Cruz e Botafogo na sétima rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil! Abertura do Brasil